Confira agora 5 artistas... Que vieram de reality show, gente! Roda a milha! Aú! Preciso de um remédio Que cura essa saudade Diminuindo a dor que não tem... Aú, Tremonito! Bom, eu sou o Miller Benton E eu sou a Juliana Você está aqui no canal TV, meu sertanejo, canal mais sertanejo do Brasil Bom, agora a gente vai deixando o dedo no like aí, rapaz A gente fez a parte 1 deste vídeo Só que no título estava The Voice E aí, muita gente ficou reclamando Porque a gente não falou só de artistas do The Voice Sim, de outros reality shows Relacionados à música O que a gente vai fazer de reality show Até porque, né, gente? Vamos ser mais honestos aí nos títulos, não é mesmo? Tem muita artista que eu tenho certeza Que você não sabia Que ele saiu de um reality show Pois é, galera, tem pessoas aqui que nem eu sabia Virou uma surpresa pra mim Por isso que é bom gravar vídeo que a gente vai descobrindo as coisas, não é mesmo? Vai aumentando Vai aumentando o nosso repertório Bom, galera, pra começar aqui Vamos iniciar logo com ele O ídolo deste canal, né? Cristiano Araújo, rapaz É, gente Na verdade, ele não teve um começo de carreira em reality show Porém, ele concorreu aí a um prêmio, né? Do Garage do Faustão Que dava certos prêmios, certos contratos CD, gravação de CD Participação em alguns eventos É, pro ganhador e pro vice, né? Exatamente E o Cristiano Araújo, em 2011 Ele foi vice-campeão Com 28% Na época Ele perdeu, entre aspas, né? Pra dupla Helber e Alain Que também é uma dupla muito boa Era sensação na época, né? Era sensação E foi... São ganhadores Com 37% dos votos O que aconteceu nesse festival sertanejo? 3 mil vídeos foram mandados aqui Pra Garage do Faustão 4 selecionados pela Ação Livre Mais de um milhão de votos Segundo lugar Você vai escolher o que você gosta Vamos ver Segundo lugar Do mais votado Para o festival Pop Sertanejo Vai abrir o festival no próximo sábado Cristiano Araújo Efeitos O Cris acabou sendo Vice-campeão Dessa edição Lembrando que o Cristiano Araújo Ele não foi ao vivo Lá no programa do Faustão Em 2011 Porém em 2010 Teve a Garage do Faustão E teve o ao vivo Então a gente percebe um pouco A perda do interesse Um pouco do programa Em 2011, né? Já que em 2010 Teve a participação ao vivo Dos artistas e tudo mais Então vou colocar aqui Uma parte do vídeo Do Cris Depois Quando ele voltou No Domingão do Faustão Olha bem a evolução do Cristiano Araújo, né? Ele que foi participante de um quadro no Domingão do Faustão Até então ele tinha uma carreira ali, mas nada muito grande E depois participou do programa do Faustão como convidado Imagina então, né? A volta por cima que ele deu Exatamente Aí ele já voltou como convidado E é legal de citar também, turma Que o Cristiano Araújo participou com a música Efeitos, né? Sim Neste programa do Domingão do Faustão Onde ele foi vice-campeão E assim, o Domingão do Faustão na época Era líder de audiência como hoje, né? Uma vitrine muito forte, né? Não que ele veio do reality show, mas foi uma vitrine muito forte pro Cristiano Araújo Próximos artistas que vieram de um reality show É a dupla Hug e Tiago, gente Eles que participaram da terceira edição do programa Fama E quem venceu foi o Tiago Na verdade, eles se conheceram lá no reality, né? No Fama E depois, posteriormente, em 2004, eles montaram a dupla E é o Hugo e Tiago até hoje que estão aí, né? Na caminhada Exatamente Quem não lembra, o Fama foi um programa da Globo, né? Que era um reality show meio estilo BBB, podemos dizer Era um BBB musical Muito massa, né? Quem gosta aí de... Acho que ele ia voltar, né? Ia ser bom, ia ser legal Ia ser interessante Agora estão com o The Voice, né? Então, tá válido É, outra pegada, né? Vai mudando, né? Os programas Mas foi muito legal Eu lembro, né? Na época que tinha esse programa Fama E o Tiago acabou ganhando, né? Sim E quando acabou o programa, eles fizeram uma amizade tão forte no programa Que eles montaram a dupla Misa Você tem uma voz linda, você sabe disso Não é não Deus do céu me ajuda, pelo amor de Deus Me dá a voz Agora aguenta coração Já que inventou essa paixão Essa coisa de você Ah, eu não canto bem Eu não canto bem Pô, cara Tiago, fala sério Você exige muito de você? Eu exijo e eu sei que o nervosismo tá tomando conta de mim Hoje em dia, não vamos dizer aqui que eles deram uma queda Porque é meio complicado Os artistas também não gostam Mas eles não lançaram uma música No momento Teve um barulho, né? Lançaram aí microfone de garrafa Que a gente vai colocar um trechinho aqui também Pra apoiar os meninos Pra quem não conhece E também pra quem não conhece o novo trabalho deles Mas é uma dupla de muita qualidade, gente Eles estão aí na caminhada E eles merecem estar um pouquinho mais assim Aparentes, né? Um nome mais falado Próxima dupla, rapaz Eles ganharam a garagem do Faustão em 2010 Tem que respeitar, não tem? O problema é de quem eles ganham, né? Mas até aí, segura um pouco Munhoz e Mariano, gente Meu Deus do céu Eles foram ganhadores aí Em 2010 Com 35% dos votos A dupla lá de Campo Grande, né? Primeiro lugar Abrindo o festival no domingo 35% dos votos Campo Grande na parada Munhoz e Mariano E é interessante A música que eles cantaram ali No Domingão do Faustão Que não foi nada de chicletão Foi uma música de qualidade Assim, podemos dizer, né? É, assim A gente vê ali Um pouquinho da essência deles, talvez Aguenta coração Chegando rosas e jasmins Com um céu repleto de fantasia E eles contam ali algum Um pouquinho da história deles Que eles são vizinhos Eles eram vizinhos Eles eram amigos de infância Então é bem legal ver eles Antes da fama, né? Antes daquela coisa toda E a música que eles cantaram Tá muito boa Melhor que as que eles vêm lançando por aí E eu já sendo um pouquinho venenosa agora Mas é verdade Munhoz e Mariano Precisa soltar uns negócios mais da hora pra gente Mas o Munhoz e Mariano Que também já fez o nome, assim Como podemos dizer No sertanejo Teve uma época aí Que só dava Munhoz e Mariano Eu lembro, né? Eles tem coisas pra agregar ainda No meio sertanejo Basta escolher bem, né? O repertório Exatamente O próximo cantor Ele, rapaz Ele perdeu pro Munhoz e Mariano Em 2010 Por isso que eu dei aquela risada Gente Léo Magalhães Ele participou da garagem do Faustão Em 2010 Onde ele foi o segundo colocado Perdendo pro Munhoz e Mariano, né? Sim E ele foi segundo colocado Com 25% dos votos Atenção, galera Segundo colocado 25% dos votos Vem de Minas Gerais Teófilo Ottoni Manda Léo Magalhães Ele canta o locutor O Léo Magalhães, gente Ele tem uma voz muito diferente Até porque Mesmo depois da participação Do programa, né? Do quadro Ele ainda conseguiu emplacar o hit, né? É o locutor, né? O locutor O hit Oi também Então vem aí Apresentando grandes trabalhos No meio Ele, eu acho que não é tanto sertanejo Talvez mais puxado pro forrozinho Às vezes Brega É uma mistura de ritmos Mas eu respeito a garganta desse rapaz aí Que olha de respeito O Léo Magalhães é um cara muito Já fez o nome dele, né? Podemos dizer Tem um público dele específico, né? Aí, garoto! Abrindo o festival no sábado Pra finalizar aqui, rapaz Mas esse aqui eu nem sabia que tinha participado Sabia ou não? Nunca imaginei, gente Nunca imaginei mesmo A dupla Bruni e Davi Eles participaram aí Da garagem do Faustão Junto com Cristiano Araújo Réu Abel e Alain 20 mil vídeos foram mandados aqui Pra garagem do Faustão Quatro selecionados pela ação livre Mais de um milhão de votos Entre site e telefone Estavam finalistas Bruni e Davi Cristiano Araújo Réu Abel e Alain Taime e Tiago Vamos colocar aqui um vídeo Do Bruni e Davi também Já que não tem ele lá no Faustão É, gente Bruni e Davi é uma dupla Que eu particularmente gosto Não tenho, assim Apreciado tanto ultimamente Mas nos primeiros trabalhos Eu gostava bastante de Bruni e Davi Achava eles bem legais Bem diferentes É legal que agora parece Que eles estão mexendo Com a identidade deles E estão se encontrando Num novo caminho Fora do sertanejo Eles continuam sendo uma dupla Mas não uma dupla sertaneja Na minha opinião É, eu acho legal Do Bruni e Davi Eles apostam na essência deles, né Eu acho que ele Dando certo não Eles estão na verdade deles ali Então eu acho isso muito massa E aí, galera Vocês já sabiam Algum desses artistas aí, rapaz? Pois é, gente É tudo muito diferente, né A gente não imagina Já ver um artista já famoso Nunca imaginou O que ele já participou O que ele já tentou ganhar E assim Dessa vez não teve ninguém Do The Voice Porque no The Voice Parece que a galera do sertanejo Não tá assim ganhando Ou se ganha alguma coisa Ou se chega a ser finalista Parece que some depois E mesmo com o Michel Teló lá Representando o sertanejo, né Como um jurado sertanejo Parece que não tá indo muito Assim pro lado do sertanejo não Tá ganhando mais o pop Mais o MPB Então tá meio difícil Tá meio difícil Esperamos, né Que apareçam Apareçam novos cantores Aí nesses reality shows Principalmente no The Voice Que é o principal programa No momento É isso, galera Espero que vocês tenham gostado Deixa o dedo no like aí, rapaz Deixa o seu comentário E tchau Obrigado Aperta no botãozinho vermelho Pra se inscrever E... Fuuu Fuuu Fuuu